O que é o porco de sal? O que é? Já tá todo mundo comendo. É pra o senhor vir almoçar de novo. Ó, é pra almoçar de novo. Ó, experimenta um pouquinho. Eu não quero. Não, só experimenta. Eu não quero, não quero nem experimentar. Ó, tio. Ó. Ah, de Maria. Ó. Viu? Eu não quero, eu não quero. Não como essas coisas. Ah, eu não acredito. Ele não come? Não come. Ei, meu Deus do céu. Aí, dona Lourdes. Tudo que não é fai pra ele, não vai. Ah. Um cardinho de mandioca com uma calabresinha dessa é o verdadeiro calabreso.